Ô Trale, você sabe que agora domingão é dia de jogos clássicos aqui na tela da Globo e 15h45, o famoso 15h para as 4h da tarde, a gente vai mostrar o terceiro título mundial do São Paulo. O tricampeão mundial tricolor venceu suado o Liverpool 1x0 com grande atuação do Rogério Senne. E agora tem um recadinho para a gente aqui, viu Trale? De um cara que já foi campeão mundial, mas pelo Inter de Porto Alegre, ele responde pelo nome de Alexandre Pato. Fala Felipe, fala Trale, queria mandar um grande abraço para vocês, mandar um abraço para todos os telespectadores do SPTV, a todos os são paulinos e falar para eles que esse aqui é o novo manto. Um manto tão bonito, tão especial e que tem uma história muito bacana que domingo vocês não podem perder. O significado dessa estrela aqui, não é não Felipe? É Pato, é isso aí o significado dessa estrela. A terceira vermelhinha ali em cima é o trimundial, as três estrelas vermelhas vão mundial. E as duas estrelas douradas do São Paulo é o bicampeonato olímpico de Ademar Ferreira da Silva. Legal, legal, bonita a mensagem do Pato. Bem.